Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui arrumando meus sapatos e daí tem um saco de sapato aqui para doação e eu resolvi falar para vocês um pouco sobre os meus tênis de novo do Steve Maiden, né? Que eu fiz um vídeo gravando vídeo de comprinhas do Steve Maiden na Privalha e falando um pouco dos tênis dele e falei um pouco dos tênis dele e surgiram alguns comentários... Ui, peraí, estou com a espinha gigante aqui Relevem, tá? Surgiram alguns comentários, algumas dúvidas, algumas perguntas e vamos lá Por conta do meu vídeo algumas pessoas compraram, só que o produto que chegou na casa da pessoa não foi o esperado por ela e falou também que a qualidade não era qualidade Steve Maiden por conta dos preços Para quem não sabe, o Steve Maiden agora tem fábrica no Brasil, inclusive os produtos que são vendidos fora do Brasil da marca são importados do Brasil, então agora eu não sei se é a fábrica totalmente brasileira mas a maioria dos produtos agora são fabricados no Brasil Ele fabrica botas de couro, tênis de couro, sandálias, vários, vários produtos, tá? Eu não sei se fabrica roupa, eu acho que não, acho que são só calçados E daí eu vou mostrar para vocês os meus tênis com detalhes para vocês verem como que eles chegam para mim Todos esses tênis eu comprei no Privalha A marca tem parceria com o Privalha Então o Privalha não são tênis falsificados, né? Algumas pessoas tiveram essa dúvida Por conta do acabamento que não estava muito, muito bom Mas eu vou mostrar para vocês Eu tenho vários pares Deixa eu pegar aqui todos Então, tenho vários pares Tem mais dois pares para chegar que eu também comprei no Privalha E vamos lá Eu tenho esse aqui Ó, esse aqui Algumas meninas falaram do... Esse aqui eu já usei Ele deu... dói um pouquinho o pé Aqui atrás ele pega um pouco, tá? E eu andei demais com ele Eu fui para o shopping com ele Eu fui para o zoológico com ele Então, é... andei demais, demais E falaram do acabamento da pintura Ó Aqui está o acabamento Não é lá essas coisas Mas também não está péssimo Aqui dá para ver mais o acabamento Tá vendo? Dá para ver mais os detalhes aqui do acabamento Que não está lá essas coisas, ó Ele está sujinho, né? Que eu usei no barro Ele tem esse detalhe aqui Steve Maiden E aqui em cima o cadarço branco Então, esse aqui Ele é... Eu já usei E tiveram algumas meninas que compraram o parecido E o acabamento não foi tão bom Então, eu não sei Por que que veio assim Eu comprei no Privalha Todos os meus Eu compro no site do Privalha Então, não sei por que Das meninas aqui dentro vem o nome Certinho Aqui não vem nada E só Madem Brasil Fabricado no... Produzido no Brasil Eu uso 38 E tem alguns que é 37 e 38 E alguns 37 Nesse estilo Também tem um esse aqui Que eu ainda não usei Que é o tie-dye Ele vem com detalhes É... Prateados Esse aqui não é um tênis pesado Não acho um tênis pesado Mas também eu burrei Porque assim Eu andei mais de muitos quilômetros Com ele Mas ele não é... Gente, outra coisa Que é muito importante Que eu falar para vocês Os tênis do Steve Maiden Ele não é tênis de academia Ele é tênis mais para passeio Não é de academia Então você Ele não tem o conforto De um tênis de academia Ele não tem Várias coisas, sabe? Então ele não é um tênis de academia Eu tenho tênis de academia Eu tenho alguns da Nike E você tem que escolher qual Alguns não Tem um só Um só da Nike E você tem que escolher Qual o... É... Vê certinho A sua pisada Dessas coisas certinhas Na própria loja Também tem Como você vê Sua pisada Então eu tenho Esses tênis Que são de passeio E tenho outros Puma, New Balance Adidas E Nike E fila também Que são tênis mais Para caminhada Academia Corrida E esse dia Que eu fui para o zoológico Eu usei O Steve Maiden E ele deu uma doída Atrás Ele deu uma pegada Sabe? Era para eu ter ido Com um tênis mais confortável Os tênis do Steve Maiden Não são tênis Para você andar Dois quilômetros E ir para o parque De diversão Eu acho que eles Não têm esse conforto Todo, sabe? São mais tênis Bonitos E da moda Então é isso aí Então eu tenho esse aqui Que é o tie-dye Não usei ainda Então ele está Neuvinho Não usei Ele é daquele Também não acho ele pesado Ele é daquele Que tem uma plataforma zona Grandona Tenho outro nesse estilo Que é esse aqui De oncinha Esse aqui eu já usei E andei pouco, tá? Ele é tamanho 38 Também Todos A maioria é 38 Ele é confortável Não é Mas também não é de andar Horrores Mas é confortável É um tênis legal Outro que eu tenho Nesse estilo Mais ou menos É esse aqui Esse aqui é o preto Eu tenho o branco também Esse aqui é 38, tá? O preto Que estava na modinha Hoje em dia Não está tanto Mas Preto também Eu prefiro agora Os tênis Que tem o nome dele Assim mais aparente Sabe? Tenho o branco Aí o branco Que eu tenho Esse aqui é Tamanho número 37 Esse é o número 37 Ele é levíssimo Super leve Esse aqui não é de couro, tá? Os que são de couro São os baixinhos Que eu vou mostrar pra vocês Então esse aqui, ó Muito, muito leve Número 37 Fica um pouquinho apertado Tem esse aqui também Nesse estilo Que também já usei Algumas vezes Ó, esse aqui Esse aqui Ele é um pouco mais pesado É, já usei Inclusive Suja, branco, né? Branco Não tem o que fazer Então vamos lá Para os detalhes Do acabamento dele Das cores, ó Tá vendo? O acabamento Não está péssimo Ó, aqui atrás Tá vendo? Que algumas meninas Compraram lá no Privalha Ele tem um Aqui tá Tá vendo também O falhado Aqui também Deixa eu ver o outro Tá a mesma coisa O outro É a mesma coisa, ó Tá vendo? Esse aqui é pintado E esse aqui É super confortável Só que eu acho ele Muito grande Para o meu pé Ele é número 38 E ele ficou Bem grande Bem grande mesmo Mas uso o mesmo Assim E agora os baixinhos Que são Os de couro Já usei alguns Outros não Ó, usei esse aqui Esse aqui eu já usei Andei demais com ele Ele Esses aqui O que eu não gosto É a numeração Que esses aqui É 37 Eles não tem uma numeração só É 37 barra 38 É 39 barra 40 Não tem Tipo, ou 37 37, 38 Não tem Então eu pego 37 barra 38 Fica um pouquinho Apertado Mas dá pra usar de boa Andei demais com ele Fui pra shopping Com ele Então deu certo Esse aqui Ele tem um acabamento De couro Então Tenho esse pack Que eu já usei De Como se fosse De cobrinha, né E tem detalhes Dourados, ó Detalhes dourados Aí tenho O de oncinha Esse aqui Eu não usei ainda Tá vendo De oncinha O de Esse aqui Que é branco Com prateado Esse aqui Eu já usei também Também gostei E o Branco Rosa Com Estrela Esse aqui Eu ainda não usei Então são esses Gente Esses aqui Tem acabamento Em couro, tá Esse aqui É em couro Esse aqui Não Esse aqui De zebrinha Eu acho que não Eu acho que é só A estrelinha Que é em couro Mas eu acho que não São confortáveis Mas não Para academia, tá Então é isso, gente Esses são os meus tênis Do Steve Maiden Qualquer dúvida O Steve Maiden Ele Ele faz Parceria Com a Miami Miami Brasil Alguma coisa assim Que são Que é a fábrica Que a Miami Brasil Trouxe o Steve Maiden Para o Brasil Na fábrica Pelo que eu entendi E tem um site deles Então qualquer dúvida Vocês entram em contato Com a Miami Brasil Acho que chama assim Vou ver se eu dou uma olhada Inclusive A Miami Brasil Também fabrica tênis E os tênis São idênticos Os de o Steve Maiden Menos Só não tem o nome Tá Dele Mas são tênis Iguais, 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 iguais E às vezes um pouco mais barato Mas eu paguei Baratinho neles Todos foi 50 50, 40 reais Com cupons Que eu recebo Lá do Privalha Tem mais dois Para chegarem Que daí Quando chegar Eu mostro para vocês Que são Uns que Ele é de pano E dá uma subida Tipo uma botinha Mas é de pano Eu comprei o branco E o preto Então quando chegar Eu mostro para vocês Mas é isso Gente Qualquer dúvida Sobre a marca Sim Se vocês também Tiveram Algumas meninas Não tiveram Um Uma experiência Boa com a marca Aqui no Brasil Mas o Privalha Quando você compra Você consegue devolver Tá É super de boa Devolver E Eu já Fiz isso Duas vezes Uma bota De couro Da Santa Lô Da Schutz Que eu amei Mas a bota Dentro Estava estraçalhada A parte que não era De couro Estava se desfazendo Então eu devolvi E o Tênis da Melissa Masculino Que veio com a numeração Errada Um veio no número E o outro veio Do outro número Então eu devolvi também E é super fácil E é isso Gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Só falar aqui nos comentários E até o próximo vídeo Tchau Tchau